SLD, 180 minutos, 8h90, autoriza o árbitro com a sua decisão. E vibração no futuro, rádio e TV brasiliense. Enganhe feito com Márcio Duarte na batida. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Olha o Tata Nene Bonilha, Nene Bonilha, Nene Bonilha. Isso não. Mais que no Brasil, essa série de Tata Nene Bonilha, Remento Netona, coloca por Márcio Duarte para a Lille, fundo marcado por Matheus Guimarães. Vem Márcio Duarte, engaroçam o atraso, um pouco mais, dá para o João Santos, movimento à frente do Pise, levou para a Lille, fundo João, passou para o Pise. Com conexão para o Márcio, Márcio, levantamento, meteu para a Lille, passou, sobrou com o Patrick, letou a pocheta, corta Lopes, a bola com o João, trava a sobra com o Joãozinho, 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 Joãozinho. E aí É, 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 é Um dobrasinha, cheio De canhota mandou o fuzil Combrança descendeu, lutada, bola fechada A sombra falhou, o galhado caiu por no meio Bateu bonita, defendeu Com Maurício Moraes Adianta por baixo, deu pro Adriano Klein Caiu pro Lucan, Lucan pro Adriano Fim do agendou, bateu, desfio Do Igor Moraes Agora se ele falta, é como a equipe do Brasil Pra fazer a reposição, pra colocar Na extensão, prepara ali Levantamento, bola pra ele, do Rafael Subiu, marcação tentava, o lapis Pra o Rafael, Rafael tem ali Vem pro levantamento, meteu pra área Segunda trave, subiu, Joãozinho fez o corte, cortou Barba sobre, bola na batida, Maurício Klein pra perna direita Rafael deixou, vem dele Rafael, autorizado, batiu, bateu Explodiu na barreira, sobrou de novo Bateu, Rafael, corta, marcação Caiu com o pise, meteu pra área Sobrou com o Lopes Matheus Cárcea A rigor é a primeira grande defesa Olha o Gui, olha o Gui, olha o Gui Foi pra cima, marcação Guimende bateu, cruzado A bola passa na boca do gol Conclusões a gol Inclusive naquela cobrança fechada Descanteio do Tata Vai você João Santos foi acionado Invadiu, rolou pra trás Chegou o Brugu Guimende falhou na jogada Insiste, venta, finta Santou, passou, rolou Deu pro Tata Vintou, a marcação Penetrou, invadiu Deu pro Gui Possição legal Guimende, Guimende Guimende, Guimende Guimende, Guimende 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 Explodiu Um gol Um gol Um gol Um gol Um gol Um gol Brasília Bem Em cima pro Rafael Perna na canhota Bem Rafael Levanta Chamcaix Engadriando pra fazer A cobrança, para o levantamento, meteu bola para a área, subiu, Matheus Caixa tirando Lopes, sobra com o Mário Henrique, entrada, vem, Mário Henrique, chegou para o Mário Henrique, recebeu pela ponta, entra, Ingo faz o corte, com o silêncio, sobra com o João, Joãozinho, vem, Joãozinho, tentou na posição do Patrick, legal, tocou ali, Joãozinho, vem na movimentação, puxa, vem para a entrada, Joãozinho, Léo, pela beiradinha para o Danilo, Danilo, levantamento, meteu para a área, no campo, passou, no senhor, no maracão, sobrou com o Mário, defendeu, Caxi! Matheus Caixa, subiu a marcação do Galhado, encaixe efeito para o Tarta, devolução para o Galhado, elevação para o João, João, Centralizou, devolução para o Tarta, vem para fazer a cobrança, prembala para colocar dentro da grande área, 30 minutos nesse segundo tempo, em movimentação da quebra do Brasileiro, se ajeita com todo o carinho para colocar dentro da grande área, pode pintar o dedo, cedo do Brasileiro, vem para o Tarta, suspendeu bola do primeiro palco, desine cabeça, Tobia, 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 quem tem Tobia tem, nós não tem, explodiu! E explodiu! E explodiu! E explodiu! E explodiu! E aí, no meio, passou pelo Maraújo, a bola vem, no meio bateu, Nicolás, Queiroz! Sobra com o Macio que vem centralizado, tenta evolução, trava-galhado, briga, rasga, corta a corinha com o Brasileiro, se dá para o Guimedes, insiste Guimedes, vem com o Jacaré, prende o Brasileiro, se botou na frente, Gui passou pelo Nicolás, insiste o Guimedes, levou para ali de fundo, invadiu a grande área, vem Guimedes, vai pintar mais um, olha o Guimedes, ganhou o botão na frente, trava-te! Marcação é para matar, para detonar, Vinguim, meteu a rosca, tentou errado, para o Tobinha, tira a marcação, afasta, sobra de bola com o Brasileiro, vem com o Galhado, vede a presença de alguém, toca a bola por dentro, vem pela B, com pedra, com pedra! Marcação é para o Brasil, vem com o Brasil, vem com o Brasil, vem com o Brasil, vem com o Brasil! Um jogo movimentado, o Brasiliense, centrado, concentrado, apita o árbitro, apita o árbitro, acabou! Fim de papo, fim de você, o Brasiliense, 4 a 1!